Número 11, processo 48500-00-2461-20254, recurso administrativo interposto pela companhia Campo Larguense de Energia, Cossel, em face do auto-indifração número 1045 de 2013, também lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da fiscalização, que teve como objetivo a verificação dos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com edições amostrais no ano de 2011. Relatou o diretor José Jurosa. A SFE realizou fiscalização no período de 27 de maio a 15 de julho de 2013, tendo como objetivo a verificação do cumprimento do PRODIST no que se refere aos níveis de tensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais por parte da Cossel, em 2011. E foram registradas quatro constatações, quatro não conformidades e três determinações. A Cossel se manifestou por meio de correspondência sem número protocolado em 8 de agosto de 2013. Em razão de terem sido consideradas insatisfatórias as manifestações apresentadas, a SFE decidiu pela instalação do processo punitivo, sendo confirmadas as não conformidades N2, N3 e N4, que foram apenadas com a emissão do alto de infração 1.045 e aplicação de multa no valor de R$ 68.300,00, aproximadamente, com enquadramento das não conformidades no inciso 1º do artigo 6º do Grupo 3 da Resolução 63. A Cossel, por sua vez, apresentou o recurso administrativo em caráter tempestivo, onde requeria o efeito suspensivo do alto de infração, o encerramento e arquivamento do alto de infração, ou, alternativamente, seja aplicada a penalidade de advertência, e também, alternativamente, firmar um termo de compromisso de ajuste de conduta. Em sorteio realizado em 10 de março, foi designado o relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do alto de infração 1.045 de 2013, três não conformidades identificadas, todas em relação à fiscalização de níveis de tensão. As três não conformidades enquadradas no artigo 6º, inciso 1º da Resolução 63, de descomprimir ou descumprir disposições legais, regulamentares e contratórias, em relação a nível de qualidade. A procuradoria não exerou parecer, mas opina pela manutenção do alto de infração em face do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso apresentado pela COCEL merece reconhecimento por ser tempestível. Então, apresento aqui a descrição das penalidades abaixo, no quadro, conforme apresentado pela SFA, aquelas que foram apenadas. A N2 é uma violação do indicador DRC para uma unidade consumidora e do indicador TRP para 10 unidades consumidora. Quanto a N3, a unidade consumidora que apresentou DRC superior ao DRC-M não teve tensão de fornecimento regularizada após fiscalização. E das 10 unidades consumidora que apresentaram DRP superior ao DRP-M, duas não foram regularizadas e oito tiveram tensão regularizada após o prazo estipulado pela ANEL. E para a N4, a unidade consumidora com DRC superior ao DRC-M não teve compensação pela regularização fora do prazo. E das 10 unidades consumidoras que apresentaram DRP superior ao DRP-M, três não tiveram a compensação pela regularização fora do prazo mantida durante todo o período submetido à tensão inadequada. Além disso, a compensação pela regularização fora do prazo não foi iniciada no mês subsequente ao término do prazo de regularização. No caso, a não conformidade 1 não foi apenada pela SFA. Para a não conformidade 2, por violar o indicador DRC, a COCEL contesta a dosimetria aplicada, aplegando a inexistência de gravidade, pois após o recalco dos indicadores de conformidade do primeiro e segundo trimestre de 2011, apenas duas alterações foram necessárias. Ademais, alegre que ainda existe a inexistência de danos devido à transparência e à segurança da avaliação dos dados auditáveis. Quanto à abrangência, afirma que não houve prejuízo ao consumidor, considerando que eles já recebiam as compensações. Confirmamos a dosimetria utilizada pela SFA para a não conformidade 2, nos aspectos da gravidade e danos aos consumidores. Entretanto, como a COCEL comprovou que os indicadores de conformidade foram calculados corretamente a partir do terceiro trimestre de 2011, a sua abrangência fica reduzida de 100% para 50%, alterando também as vantagens oferidas, pois foi utilizada equivocadamente o percentual de 5% no cálculo original. Assim, a multa para a não conformidade N2 tem a sua dosimetria alterada para 0,04 pontos percentuais, com valor de aproximadamente R$ 28 mil. A COCEL não apresentou recurso à não conformidade N3. E para a não conformidade N4, a COCEL alega que foi apenada pelo mesmo fato gerador da não conformidade N3. Entretanto, tal alegação não se confirma, visto que o fato gerador da não conformidade N3 não foi o cumprimento dos prazos para adotar providências de regularização da atenção de atendimento. Já o fato gerador da N4 foi a não compensação aos consumidores submetidos ao serviço inadequado. Assim, está mantida a penalidade aplicada. E no quadro 1, a gente faz um resumo daquela penalidade alterando. Então, basicamente, a N2 de R$ 65 mil, que é o valor original, para R$ 28 mil. E, dessa forma, diminuindo o valor total da multa de R$ 68 mil e R$ 300 mil para R$ 32 mil e R$ 200 mil. Quanto ao pleito de conversão de multa em penalidade de advertência, de acordo com o artigo 8º, inciso 2º da Resolução nº 63, destacamos que a penalidade de multa só pode ser convertida em advertência caso a infratura não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos e as consequências da infração sejam de pequeno poder ofensivo. Embora a COCEL não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, o descumprimento das disposições relativas à qualidade do serviço, especialmente dos níveis de tensão de fornecimento, não pode ser considerado como infração de pequeno potencial ofensivo. Tal fato, obsta a possibilidade de conversão da penalidade de multa pecuniária em advertência. Alternativamente à imposição da penalidade, a COCEL solicitou firmar um TAC, porém não há como acatar a solicitação, uma vez que a multa aplicada é menor que o investimento mínimo necessário definido no regulamento, conforme estabelecido no artigo 12 da Resolução nº 3.3.3. que diz em seu artigo 2º que o valor de investimento previsto nos planos de ações ou investimento constante no TAC não poderá ser inferior ao maior valor de R$ 100 mil. Ou seja, nesse caso é muito inferior. E antes do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não mérito acatar parcialmente o recurso da COCEL, alterando o valor da multa para R$ 32.265,54, conforme o juiz de reconsideração da ICF é manifestado pelo espaço 391 de 19 de 2 de 14. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e não mérito acatar parcialmente o recurso da companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, alterando o valor da multa para R$ 32.265,00, conforme o juiz de reconsideração exercido pela ICF é no sistema do despacho 391 de 19 de fevereiro de 2014. Próximo item. Próximo item.